E aí, bora resolver o exercício 23 do vestibular 2025 da Santa Casa de São Paulo? Vem comigo depois da vinheta! Fala, seu louco, seu louco! O prof. André do História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque hoje a gente vai aí com mais uma questão do vestibular da faculdade da Santa Casa de São Paulo, a questão 23 aqui, mas antes de continuar, claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e segue a gente em todas as plataformas sociais, além de conferir as curiosidades curiosas históricas diárias, hein? Mas é isso aí, vamos para essa questão 23 aqui, lembrando que a gente já fez a questão 22, dá uma olhada aí, que utilizou o mesmo texto, então a gente vai ler novamente aí, e se você já leu no outro lá, anterior exercício, pode pular aí o vídeo e ir direto para a resolução, mas vamos lá. O texto aqui apresenta da história da Itália, então a Itália não era na época do Renascimento uma nação, mas uma nação de nações, uma nação de nações que na segunda metade do 480, então lembra que já estão puxando aí o texto, está trazendo uma temática lá da Idade Moderna, do Renascimento, na Península Itálica, do 400, que é o período aí relativo ao século XV, dos anos 1400, e também relacionando aí de que na Península Itálica ou na Itália, assim como na Alemanha, não aconteceu o processo lá na Idade Moderna, de formação do Estado Nacional Moderno, de monarquias nacionais, que posteriormente deram origem a Estados Absolutistas, então ele ressalta que isso aí não acontece na Itália na época moderna, até lembra que só vai acontecer lá no século XIX, mais para frente, assim como o caso da Alemanha, a unificação nacional da Itália e da Alemanha acontece, na verdade, meados do século XIX, então Idade Contemporânea. Mas vai lá. Vivenciou uma espécie de pioneiro equilíbrio de poder entre os principais Estados, tinha domínio lá das repúblicas comerciais, cidades comerciais italianas, domínio do Papa ou da Igreja Cristã, nos Estados Pontifícios, o antigo patrimônio de São Pedro, coisa que então evitou aí ou impediu o processo de formação de monarquia nacional lá. Mas vai lá. Pois dentre todos eles, desses Estados aí, não havia na Península Itálica, da época do Renascimento, nenhum Estado que pudesse levar a cabo um processo de, aí vai lá, de unificação política. Ficou tudo torto aqui, André? Mas vai lá, então, de um processo de unificação política. Então, está aí de novo, a unificação italiana não acontece na Idade Moderna, é só mais para frente. Não havia nenhum com uma formação social semelhante àquela que existia nos outros países da Europa e que permitiu o aparecimento de uma monarquia absoluta, de um Estado resultante de uma articulação entre nobreza fundiária e nobreza dinástica, cuja autoridade agia no ápice da pirâmide de poder, mas não na base, na estrutura dos direitos senhoriais. Está aí Modesto Florenzano, lições de história moderna, séculos XV a XX. Mas vamos para as alternativas aí, aproveitar até dar uma aumentadinha aqui, mas está lá. Agora, então, a questão traz para a gente um questionamento sobre o processo de unificação e formação do Estado italiano, que só ocorreu séculos depois, olha lá, na segunda metade do século XIX, realizou-se um panorama europeu marcado pelo. Então, século XIX, lembre-se, já está rolando o processo lá de segunda revolução industrial, vai acontecer um pouquinho também aí nesse contexto já o processo lá de imperialismo, neocolonialismo do século XIX, a partilha afroasiática, por sinal, processo esse que tanto a Itália quanto a Alemanha saem atrasadas para a dominação de mercados na África e na Ásia, por conta de seus processos de unificação. Então, industrialismo, nacionalismo, liberalismo, poderia talvez associar ali um momento também de surgimento de ideologias de esquerda, ou doutrinas econômicas sociais aí, como não só o que já estava rolando, socialismo utópico, anarquismo, socialismo científico, mas não é isso que tem a ver com especificamente a unificação nacional italiana e alemã. Mas vamos ver lá. É a letra A. Então, o panorama europeu marcado pela propagação da economia industrial no Ocidente, interessante, no Ocidente europeu aí, interessante, já diria o cowboy, o garoto vaca, a cowgirl, a garoto vaca. E pela ampliação dos conflitos, ampliação dos conflitos entre as potências do continente, bom, como eu falei para vocês, já estava rolando aí mais ou menos o contexto, imperialismo, neocolonialismo, até situações de disputas aí, ou conflito entre as nações industrializadas europeias, para censarem esses mercados, tanto na África quanto na Ásia. Essa alternativa A, por enquanto, olha, está com uma mais interessante aí, vou até assinalar aqui já, mas vamos dar uma olhada em todas aí. A letra B. Então, o panorama europeu marcado pela associação dos movimentos socialistas, então a associação, a junção dos movimentos socialistas, com os ideais nacionalistas e pelo surgimento dos estados socialistas na Europa Ocidental, aí você fala, ah, você não falou aí do surgimento do socialismo e tal? Do socialismo como ideologia, e não tivemos aí, apesar de algumas movimentações do socialismo com o nacionalismo, de aproximação em contextos como, de repente, revoluções liberais na França no século XIX, a Revolução de 1848 principalmente, ou Primavera dos Povos, você poderia até falar de um contexto em que tantos socialistas e nacionalistas participavam, e da associação assim, mas aí vem o maior erro da alternativa, que é falar do surgimento de estados socialistas na Europa Ocidental. Se você for considerar estados socialistas como um governo administrando todo um país com a ideologia socialista no poder, na verdade isso só vai surgir com a Revolução de Outubro, o de novembro de 1917, lá na Rússia, quando os bolcheviques, Lenin, Trotsky, Stalin e tal, sobem ao poder. Então, nesse contexto aqui que a gente está falando de unificação do Estado italiano, unificação nacional italiana, não tivemos ainda um Estado socialista. E mesmo você considerar lá a Comuna de Paris, em 1871, na França, em Paris, não foi um Estado inteiro, foi melhor um governo, no sentido que foi uma administração de uma cidade com comunistas socialistas no poder. Por isso, a alternativa B está belamente errada. A alternativa C. Então, um panorama europeu da unificação nacional italiana, marcado pela permanência da ordem política imposta pelo Congresso de Viena, que tinha acontecido em 1815, e pela repressão ao socialismo coordenada pela Santa Aliança. Lembro que tanto o Congresso de Viena quanto a Santa Aliança se desenvolvem aí num contexto histórico após a derrota do Napoleão Bonaparte, em 1815. Então, lembro que o Congresso de Viena foi uma conferência, um congresso, entre os países absolutistas europeus que venceram Napoleão, mais a participação da França, lá já com o Luiz XVIII no poder, que é, no caso, países como os quatro grandes, a Inglaterra, a Prússia, que vai ser a futura Alemanha, a Rússia e a Áustria, vão redefinir a Europa no Congresso de Viena após a derrota do Napoleão, seguindo seus interesses. Processo também que tem seus reflexos lá na unificação tanto dos territórios italianos quanto alemães. Mas aí, lembrando, repressão ao socialismo, a repressão maior aí que eles pretendiam, tanto no Congresso de Viena quanto na Santa Aliança, que era, a partir do Congresso de Viena, uma aliança militar absolutista dos países absolutistas como Inglaterra, Prússia, Rússia e Áustria, na verdade, a repressão que eles estavam fazendo não era o socialismo, era mais a repressão às ideias iluministas, ao iluminismo. Também aí você poderia falar uma repressão às ideias de emancipacionismo de colônias aqui na América. Então, tanto o Congresso de Viena quanto a Santa Aliança, eles estão mais preocupados aí com a difusão de ideais iluministas, liberais, contrários ao antigo regime e não ao socialismo. Portanto, a alternativa C está certamente errada. A alternativa D é de que um panorama europeu, então, marcado pela eclosão de guerras generalizadas, estava rolando um monte de guerra, então, entre as nações capitalistas, não, não tinha incluído ainda a Primeira Guerra Mundial, que é só em 1914, e pelo início, início é o começo da hegemonia britânica sobre a economia mundial, acho que a gente já dá para falar dessa hegemonia britânica, ou do início dessa hegemonia britânica, já há um tempo, acho que a gente poderia falar desde o século, talvez, 17 para 18, já tendo uma hegemonia britânica ali sobre a economia mundial, e mais ainda especificamente se completando, é claro, esse processo, estou falando do início, o início a gente poderia retomar lá século XVII, século XVIII e tal, mas, na verdade, a hegemonia britânica sobre a economia mundial, ela se consolida ali no século XIX, então, se falar do início, não, mas da consolidação, sim. Então, assim, poderia até falar que a segunda parte da alternativa, falando dessa hegemonia britânica sobre a economia mundial, estaria certo. Beleza, poderia até falar isso aí, mas guerras generalizadas entre as nações capitalistas, não estava rolando isso com força, generalizado e tal, no século XIX. Portanto, a alternativa D está duplamente errada. Vamos para a alternativa E aí, então, de que a unificação do Estado italiano estava marcado lá, um panorama europeu, pela consolidação de governos populares, consolidação, até tremei aqui, consolidação de governos populares nos Estados nacionalistas, desculpa, nos Estados nacionais, e pelo apoio da Igreja Católica às unificações políticas na Europa Oriental. Bom, primeiro que governo popular em Estados nacionais europeus, não, né? E apoio da Igreja Católica às unificações políticas na Europa Oriental, olha, por mais que falasse de apoio da Igreja Católica, unificação política, aí seria melhor... Na Europa Central, como é o caso da Itália, lembra que a questão romana, a Igreja Católica, o Papa Pio IX lá, não aceitou a unificação nacional italiana, até se colocou como refém do Estado italiano lá no século XIX, tudo bem que é a Europa Central, não é a Europa Oriental, mas a Igreja também, por estar associada a interesses de governos representativos lá do antigo regime, do absolutismo e tal, eu acho que ela não apoiou amplamente ou abertamente essas unificações da Europa Oriental. Se é que rolou, a gente poderia associar ao contexto lá de Primavera dos Povos, de Polônia tentando se libertar da Rússia, ou mesmo anteriormente lá um processo que já vinha dos belgas, da Bélgica lutando e conseguindo a sua independência, em relação à Holanda, aos Países Baixos, mas mesmo assim, essa primeira parte da afirmativa, ela está exatamente errada. Eu errei aqui. Portanto, a alternativa... Não, cadê? Aqui. Portanto, a alternativa correta, então lembra que a letra E está exatamente errada, desculpa o erro aí, e a alternativa A, então, é a alternativa correta. Espero que você tenha acertado essa questão aí. Se você não acertou aí, deixe no comentário também se você tem alguma dúvida, alguma coisa aí, algum exercício aí que você ainda não entendeu, coloque aí para a gente, e é claro, divulgue o canal aí para a palavra aí do Prof. André chegar em mais pessoas. É isso aí. Obrigado pela audiência, pela paciência. Até a próxima resolução de exercícios com o Prof. André do Só em Casa. Até mais. Falou, valeu.